Olha, um homem foi morto com dois tiros ontem à noite na zona norte de Araçatuba. O crime foi em frente à casa da vítima. O Guilherme Leal ao vivo tem as informações desse caso pra gente. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Olha, de acordo com um boletim de ocorrência, o Laíris de Carvalho, de 56 anos, foi morto com dois tiros, um na cabeça e outro no peito. A filha dele contou que estava nos fundos da casa quando ouviu o barulho dos disparos. Ela foi até a frente do imóvel, só que já não tinha mais ninguém ali. Ela ouviu só o barulho de um carro saindo em alta velocidade. Chovia bastante na hora desse crime, viu? Com a ajuda de um primo, ela levou o pai até a Santa Casa, aqui de Araçatuba, só que ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Ela ainda contou para os policiais militares que o pai era usuário de drogas, viu, Marcelo? Por enquanto, ninguém foi preso. A Polícia Civil já abriu um inquérito para investigar esse caso. Essa que foi a 24ª morte, o 24º caso de homicídio só em 2018, aqui em Araçatuba, Marcelo. Tá certo, Guilherme. Obrigado pelas informações. A violência só vai aumentando, né?